Eu sou Eloá Silvia Benck Bartoldi, represento o Clube de Mães Unidas da Família de Linha Marixão Soriano e estou hoje aqui para passar essa receita para vocês, que é uma receita muito antiga, eu estou com 69 anos e desde que eu me lembro, a minha mãe sempre fazia essa rosquinha para a sexta-feira santa, então a gente fazia peixe, sopa de leite e a rosquinha. Então, hoje em dia a gente faz bem mais seguido isso, porque todo mundo gosta e então a gente faz às vezes fim de semana também, até nas tardes para o café. 6 xícaras de farinha de trigo, 6 colheres de açúcar, 2 colheres de chá de sal, 1 xícara de leite, 4 colheres rasa de fermento biológico, gordura, 5 colheres de manteiga e 5 colheres de banha e 4 ovos, canela e paunilha a gosto. Agora, então vamos fazer a massa, 6 xícaras de farinha de trigo e 6 colheres de açúcar, misturar bem, 4 colheres rasa de fermento biológico, sal, os ovos, mexendo um pouco, um pouquinho de canela, um pouco de açúcar de palmilha, e o leite aquecido. Vou precisar mais de leite. Vamos acrescentar mais um pouco de leite. Mais uma meia xícara. Agora eu vou tirar a colher e vou continuar amassando com a mão para sentir bem o ponto da massa. e agora eu acrescento a gordura. e agora eu acrescento a gordura. Vou tirar a colher efeira agora. E aí E esse é o ponto da massa. Agora eu vou colocar na bacia para ela crescer. Ela tem que dobrar de tamanho. Daí depois, então, a gente faz as rosquinhas. Agora a massa já está crescida e vamos fazer, então, as rosquinhas. Eu pego uma colher, assim. Enrolo. Faço isso aqui. Não fica tão igualzinho mais um que nem o outro, mas isso não quer dizer também. O gosto vai ser o mesmo. Agora as rosquinhas estão prontas e agora vamos esperar um pouquinho para elas crescerem um pouco. As primeiras que eu fiz, já dá para ver, já estão crescendo um pouco. Então, depois a gente pode fritar. Agora já estão crescidos. Vamos, então, fritar e passar no açúcar. Tchau, tchau. Agora nós podemos passar no açúcar. A receita rendeu 30 rosquinhas prontas para saborear. É opcional quem quer colocar açúcar e quem não quer também não precisa. Ou até com canela também pode misturar.